Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E a gente tá aqui pra mais um Rafa Joga Dessa vez vamos jogar Borderlands 3 Por que eu resolvi? Porque lançou um filmezinho do Borderlands Da franquia aí, adaptação Pros cinemas E o Rafa resolveu jogar também Tá em whitelist o Borderlands 4 Então sem mais relação, segue a gente aí No Instagram, rouba Rafa Nunes com SZ Tá aqui ó, aparecendo aqui no Badecabe Chegou ou não? Então vamos lá Vou continuar porque eu já agradei pro canal da DAS também Então só bora aqui ó Já até pausei, vamos lá Ah, é uma coisa muito importante né Tirar uma musiquinha aqui ó Vamos lá mano Deslocar a técnica, sabe? Ué Agora sim Sim, temos habilidades Eu posso escolher? I don't know Ou é só tipo Não tem habilidade ainda Pontos insuficientes Na verdade Na verdade Técnica zero né mano Mas enfim A gente só desbloqueou né Vamos lá Lançou um sinal do céu Caraca moleque Lillian 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 Comandante dos saqueadores rubros negros Lillian Eu posso certamente reportar que a Operação Trojana Claptrap foi um sucesso completo Olá Lillian Olá Lillian Eu acredito Eu acredito Bem, os cultos destruíram todos os outros Krimson Raider Então isso vai ter que fazer por agora Então qual é o teu nome killer? Pandora é um lugar perigoso O que o Krimson Raider vai acontecer E você deve equipá-lo antes de começar Deixe-me saber quando você está pronto Talvez eu vou equipá-lo depois É o teu funeral Ok, e agora a gente tem pontos? Não tem pontos, amor Ei, você ouve o Krimson Raider? Mais CLV Vamos ver o que você tem, Recruito Tem muito mais deles Estamos desculpados Desculpados É o Firehawk Cabeçota, moleque Caraca, não morreu Caraca 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 анием Caraca Eu acho que estava ルig maintenance Polado Caraca 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 Tem que ver que aqui era um cenário de... E aí, e aí, Lili? Agora aqui. Um tempo atrás, encontramos uma mapa que levou a vaults em todas as linhas. Um sonho virou verdade, certo? Não sei como grande de um target que nos fazia. Fomos atacados e a mapa foi perdida. Estivemos procurando ela desde aqui. Aqui. Estava tão focada em encontrar a mapa, eu não percebi que a Pandora estava mudando. Os clãs bandidos só nos mataram por divertir. Agora, eles estão todos sob uma banca. Um culto. Ah, os filhos da vaults. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para você seguindo. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Porra, ai sim hein, bloqueado, ai eu vi vantagem minha filha. O que temos aqui? Eu estou sequeando né mano. Mane, baby. Pô, não veio um secret nem nada antes. Beleza, bora lá então. Gente, não esquece, deixa o like, segue a gente aí, deixa o likezão que fortalece demais e é de graça, tá? Eu peço isso porque realmente o Rafa continuar trazendo aqui os Rafa, joga e tudo mais. E mano, só bora, só bora. Então até, sei lá mano, um joguinho gostoso, tá ligado? Tem uma história. Eu sei que eu não estou acompanhando. Eu já vindo aqui? Vamos saquear né mano. Não sei se eu vou conseguir voltar aqui. Eu não sei, baby. Eu não sei, baby. Eu não sei. Eu não sei, baby. Eu tenho que subir e fazer o que aqui? Ah, tá aqui ó. Taleta de control, comando rubro. Onde que o COV vá, vamos lá para parar. Você viu esses Echocasts de Calypso? Eles estão de suas mentes malas. Beleza. O que é isso aqui? Não tenho ideia, mas vamos ver aqui. Eu vou usar. Ah, eu posso ganhar alguma coisa? Tipo isso? Cabeça. Cabeça, rumo e joelho eu quero. Skin. Pra mim é tudo da mesma cor. Mas enfim. Let's just get up by. Hello paparazzi. Hello paparazzi. Yo, baby. Tope. Tope. Onde é que eu tenho que ir, meu filho? Ah, eu posso comprar o item do dia. Se alguém me perguntar, você tem essa pedra de um cara morto? Eu tenho bolas com seu nome em eles. Bem-vindo, Kimabra. Tem uma pedra que vai ajudar. Um dia, um dia e um dia. Acabou o fundo Eu comprei muita coisa Vou continuar com essa aqui Caraca, mano, o que é isso aqui? Eu tenho que ir pra longe Cacilda, hein? Eu acho que eu fiz merda, eu acho que eu fiz merda Caraca, os bichos estão vindo tudo pra cima de mim Mano do céu Pera aí, gente Ai, meu Deus Foi Mas tinha um outro, né? Eu tinha que Que falar com os bichos, né, mano? Só eu mesmo, né? Olha Porque a gente pode pegar várias coisas, né? Um bicho foi pro saco, mas... Opa Opa Isso é o que eu fiz Eita Acabou Já tem um susto, mano Tá do nada bem... Tá do nada bem... É literalmente que você pode explorar tudo, né, mano? Cada canto tem umas caixinhas assim, ó Ó Desse... Matemática meio... Opa Ah Pode ter uma Cê vendo um susto? Tá bem, um susto? Lá 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 Beleza É um IPG de tiro de mundo aberto Literalmente Tem umas camas aqui Com umas grades, janela aberta Delícia, hein É bem seguro dormir aqui Provavelmente eu tô vindo pra lugar Nem pra eu estar aqui no momento Olha aí, olha aí Só tem umas chaves aqui É um poço Cara, isso aqui no futuro Vai ser usado pra alguma coisa No momento não é usado pra nada Enfim, gente Joguinho gostoso, legal Eu sinceramente Que legal, que legal Puta que pariu Tem mais algum vindo? Caracoles Cara, eu tô ouvindo barulho Mas não vejo ninguém, meu filho Eu tô muito cego Pelo amor de Deus Meu Deus Meu Deus Eu soube Eu ouço Eu soube Acho mais Eu ouço Meu Deus, volta, volta, volta Eu vou morrer, mano, que agonia Que agonia, filho Caraca Meu Deus do céu, gente Arrepiado estou Os bichos entram aqui? Caraca, mano Vamos acabar por aqui essa gameplay Que eu tô assim, mano Que criaturas bizarras Eu sei que eu fiquei matando bicho e esse Não é o caminho principal, mas já tô Arrepiado demais, então, gente Na moral, se tu curtiu esse vídeo, não esquece De deixar o like, se inscrever no canal e comentar Aqui, Rafa, traz o Borderlands 2 Traz modo história, sei lá, mano Traz o Black Meat Wukong Não sei, mano, mas comenta aí, então, gente Muito obrigado, deixa o like, valeu, falou Devoi